FALANDO DE CAITSUF NO LITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE Falando de kitesurf no litoral do Rio Grande do Norte, na minha opinião é Barra do Cunhaú. Tipo, o lugar é perfeito. Meu nome é Cícero Ferreira, sou nativo de Barra do Cunhaú. Sou profissional do kitesurf, vivo do kitesurf, viajo com o kitesurf, faço toda a minha vida em torno do kitesurf. As condições de Barra do Cunhaú me ajudaram muito no meu desempenho no kitesurf, até ser profissional, e mesmo sendo profissional é o melhor lugar na minha opinião. Tipo, é lindo. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto